E aí, galera, começando aqui mais um dia de gravação. Cheguei no estúdio, a Lili já tava arrumando a igreja do Padre Francisco com esse sorriso maravilhoso que só ela tem, né? E aí o povo do elenco, eles vão passando o texto e fica todo mundo aqui fora, né? Nesse auê, olha aí que povo simpático, o Padre Francisco mandando um beijo, o Gil, nosso querido Gil, o Jaiminho sendo maquiado pela Liduína, já imaginaram isso? Olha só a Liduína, gente! E o Jaiminho tá sendo maquiado por ela, tá? Aí aqui tá o Joelto Gepeto, tá? Voltou pra comunidade, ele nunca foi, na verdade. Matosão, Jennifer, a dona Chiquinha aí bem deitada na rede, né? Bom, é a gente, ela tá só deitada. Eu acho que é isso que ela tá tentando se perguntar, né? Ricardo, Chibiu e o nosso querido Pinduca. Vocês devem estar amando o personagem dele, ele é muito talentoso, maravilhoso. Nosso Chibiu, nosso Lucas também, só gente boa. Eles tudo passando o texto antes da gente começar a gravar. Aí aqui vocês já podem ver que tá o nosso editor, videomaker, o Jardel. Olha só, gente, ele se veste igual um diretor de cinema mesmo, hein? O cara é fera. Jaiminho e a Lídia continua aí, né? Tentando arrumar a igreja do Padre Francisco. O Padre Francisco nem aí, lá fora, tá? A Lídia é maravilhosa, gente. Faz as montagens dos cenários, né? Esses santos, não sei se vocês sabem, mas fui eu que pintei. Aí aqui é a parte interna do estúdio, né? Onde a gente grava. Aqui fica o camarim, onde todo mundo se arruma, faz a maquiagem, tem peruca. Ai, gente, essa boneca aqui, eu acho ela assustadora. Aí aqui ficam mais perucas do pessoal do Elenco, maquiagens. Olha a bagunça que eles deixam, onde eles colocam as bolsas, gente. Ficou tudo bagunçado. Olha isso, as plantinhas aqui, foi a Paulinha que me deu. Aqui é a escolinha, né? E a associação. A escolinha e a associação, tudo junto. Como vocês podem ver, né? São algumas cadeiras. Aqui é a nossa plaquinha de cinco anos da comunidade. Gente feliz. Olha que espaço maravilhoso. E aqui, né, infelizmente, ficou assim essa bagunça. É o nosso acervo, onde a gente coloca tudo, todos os trecos, gente. Que a gente usa em todas as gravações. Tem brinquedos, aí tem esse bebê reborn, que a gente já usou ele em vários vídeos. Inclusive, no The Walking Abrecht, a gente usou. Tem a parte do Halloween, que vocês sabem que eu amo Halloween. Aí tem toda a parte de São João, aí tem o nosso caixão. Que vocês já conhecem, né? Que a gente já usou em vários vídeos desse caixão. Lareira, que é a parte de santos, tecidos. Todos esses tecidos que a gente monta cenário. Tapete vermelho. Tem alguns santos que faltam eu pintar, gente. Porque eu não tive tempo. Porque é muita correria, né? Como vocês sabem. E todos esses apetrechos que vocês estão vendo aqui, são coisas que eu juntei durante anos da minha vida. Aí aqui eu chamei a galera pra se despedir de vocês. Porque eles vão ter que realmente começar a gravar. Olha como eles estão. Aí eu ainda vim aqui no quintal mostrar um pouquinho da gravação com a nossa linda e maravilhosa Filomena. Passando aqui a cena dela com a Liduína. Nesse dia de gravação, teve uma coisa sobrenatural. Alguém puxou as calças da Dona Chibiu. E ela ficou só de calcinha. Ai meu Deus. Coitada da Dona Chibiu. Vocês estão vendo aí a Lidia rindo, né? Pois é. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu like, hein? Rumo aos 6 milhões. Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto